Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. Tomamos o objetivo Eco. Tomamos o objetivo Delta. Tomamos o objetivo da sua localização. Tomamos o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Eco. Ouvimos o cara que está ganhando esse lugar. Está alterando bem da casa, bem na massa. É isso aí. Acho que se da mão de um bom agarrado, nós fizemos uma fila e pegou em mim. Está acabando de mal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, B. Vamos, vamos. Olha o cara campeonato engatado. Ele vai matar todo mundo. Vamos para Atla, vamos lá. 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 Vamos lá.